Realmente em Moçambique há corajosos. Hoje trago-vos um vídeo de um empresário da cidade da Beira que falou grandes verdades na cara do ministro de transportes. Olha, é incrível o que ele falou. Veja aí o vídeo. Não temos café hoje, né? Boa tarde. Obrigado. Primeiro, para benizar a CTA pelo título provocativo que pôs para este tema. O papel das infraestruturas de transporte e logística para dinamizar a industrialização em Moçambique. Eu até me perguntava, que infraestruturas? Quais? Se nem temos a Estrada Nacional nº 1. Quais? Eu achei isso provocativo. Mas ainda bem que o tema é este. Acaba a nós agora debatermos e conversar sobre isto. Primeiro, gostaria que de forma imaginária pensasse no mapa de África e onde Moçambique está localizado. Vejam quais são as potencialidades de transporte e logística que temos. E quanto que estamos a aproveitar? Quanto? Quase nada. Quase nada. Quase nada. Está aí. O nosso decano Coto Aze tem lá um campo que já dá para jogar futebol. É um bonito porto. Dá para tirar fotos. Mas o porto não foi reabilitado para isso. É para passar cargas. E fechar e ocupar aquele espaço. Mas eu sempre digo que nós, os moçambicanos, somos campeões em nos dar tiros aos nossos próprios pés. Somos bons nisso. Nós choramos hoje das cargas que têm que passar pelos nossos corredores. Por quê? Por que que não passam nos nossos corredores? Por quê? É o nosso problema. Nosso problema. Porque as nossas instituições têm agendas diferentes. Parece que há protagonismo. O ministro aqui está a falar de bons projetos. Mas já dá para aparecer um outro ministério, vai eliminar tudo aquilo. Vai reduzir a zero. Não, podemos aqui, mas é verdade. Eu não vou ir nos pontos que eu tinha preparado, porque o doutor Coto também já me arrancou alguns. O ministro também já me arrancou alguns. Mas estou a trazer essa provocação. É verdade. Vou dar um exemplo muito simples. O Porto da Beira está a quase 300 km de Mutare, na fronteira com o Zimbabue. Para quem conhece Mutare, existe uma empresa chamada Tangandati, que faz exportação de chá. Não exporta através do Porto da Beira. 300 km. Coloca o Seixá em Durban, 2 mil e tal quilômetros. Quem é o culpado? Nós. A guerra acabou há muito tempo, não é guerra. Estamos com guerras de ideias, guerras de percepções, guerras de protagonismo. Porque nós trazemos elementos que só fecham os nossos corredores. Eu posso dizer, não é escova nenhuma. Sinto pena do ministro Magala. Tem ideias próprias, mas acredito que está sendo difícil nadar. Ele tem uma posição interna. É difícil. Então, eu vou fugir do que eu tenho preparado aqui, acessos de mercado, integração regional, porque já se falou, custos. Ele falou bem sobre a revitalização dos corredores, já tinha isso, que é a criação de uma entidade única de gestão dos corredores. Da mesma forma que andamos a criar agências do Zambese, a DIN, vamos lá, concentrar nos corredores. Se queremos fazer algo, vamos nos concentrar. Criar uma entidade que regula o corredor sem interferências de ninguém. Ok, pelo menos a interferência do ministro, mais ninguém. Mas ainda vou saltar, depois tem a atração de investimento, isso também são coisas que toda a gente sabemos. Mas vou tocar muito nos nós de estrangulamento. O ministro perguntou qual indústria. Qual indústria que queremos promover nesse corredor? Eu também pergunto qual é o corredor que vamos usar. Estamos num ciclo. Estamos num ciclo. Mas nós temos grandes nós de estrangulamento. Procedimentos aduaneiros. Primeiro. Este é matador. De tudo. Moçambique tem um MC Net que é tão bonito, eu sempre digo isso. Uma plataforma bonita. Mas ninguém quer usar o sistema. Querem ainda papéis. Porque aquele sistema elimina a corrupção, elimina aqueles outros favores. Se impor, alguém tem que impor. Dizer, usem isto até amanhã. Se não querem, não há papéis. Mas quem vai dizer? Quem vai dizer? Está no sistema também. O vídeo ainda continua. Há muita coisa por acompanhar. Mas antes, por favor, peço para se subscrever. E se ainda queres que receba as notificações, ative o sininho e deixe o seu like. Continue vendo o vídeo. É isso que é o problema. E esses procedimentos também estão desenquadrados. Vamos a lei aduaneira. É de 1960, antes de eu nascer. Antes de eu nascer. O ministro aqui já está a falar de transporte, tecnologias, IT. Essa lei nem sabia o que é IT. Mas insistimos naquela lei e até hoje não conseguimos mudar aquela lei. Este é um estrangulamento. Isso se estende à existência de vários intervenientes nos corredores que nós temos em Moçambique. Nós sabíamos que intervenientes que temos nos corredores seriam os portos, seriam as alfândicas. Talvez Dinamar. Pois não. Hoje já temos Polícia Trânsito. Hoje temos Agricultura. Na estrada. Já temos Inamari. Não, não, não. Como que é? Inaterre. Inaterre. Ah, Inatro, não é? Ok, Inatro. Já temos alfândicas que já saem da fronteira também para dentro. Nunca entendi qual é a lógica de ter um homem aduaneiro dentro do território nacional. Vamos começar também a ter guarda-fronteira aqui na Mágica. Ah, não. Já temos alguns dentro das vias. Temos no SAVE. Temos uma fronteira aí. Com nossos colegas. Temos guarda-fronteira no SAVE. Já existe isso também. Custos elevados. Doutor Couto também já disse bem. Nós brincamos. Eu falo isso com emoção porque trabalhei num porto. Trabalhei no Porto da Beira quando fazia 5 mil contentores ano. E saí de lá quando já fazia 220 mil contentores. Eu fui diretor comercial. Conheço o corredor todo. Conheço esses países todos. Íamos bater porta a pedir cada contentor. Até chegar os níveis que são hoje. E alguém acordou. Epa, aí a oportunidade de negócio. Outro foi tirar, cavar. Quer dizer, tirar o peixe na sacola do outro. Começaram a criar empresinhas. Enquanto para atrair esse tráfico, eu me recordo, tinha que se reduzir as tarifas de importação do adubo, do trigo, para gerar caminhões no Interland e trazer as exportações dos mineiros. Criou-se isso, baixar tarifas. Alguém viu aquilo? Não, agora vou meter Scana. Amigo, Scana é interesse do Estado. Scana não cobra, vai. A seguir, agora já temos celas eletrônicas. Agora, quer dizer, agora não sei adivir mais do que. Mas adivirem. Adivirem. Adivirem um grupo, vai-se reunir aonde, não tem por lá não, algum sítio. Eipa. Já viram os volumes que estão passando no Porto de Maputo? Vamos lá pôr uma taxa. Amigos. Amigos. Então, eu acho que é um pouco complicado. E depois acabamos matando estruturas já existentes. O doutor Corto não disse, ele é decano no agenciamento. Mas o agente transitário tem que pôr garantia bancária para o Porto. Significa que o Porto é um menino bonito que não tem risco nenhum. O agente transitário promove, traz a carga, põe garantia bancária, cobra, paga o Porto. O Porto não tem risco. Garantia bancária é do agente transitário. Quem é mais forte nessa equação? É o Porto, não é agente transitário. Por que tem que pôr garantia bancária? Quem ganha com essas garantias bancárias? E tem que pôr nos caminhos de ferro também. Tão robusto que é uma empresa pequena e pôr uma garantia bancária. O cliente é dele também. Agora tem as garantias de trânsito. Que também estão lá. Tem garantia de trânsito e tem o selo próprio. Nós já estávamos com a introdução da selagem, cessava a garantia de trânsito. Porque este selo tem um propósito específico, controlar as cargas de risco. Ou o selo não funciona. Cobra, mas não está a funcionar, então mantém a garantia. Não. Há um serviço que está a ser vendido que é controle de cargas em trânsito. A garantia dos agentes deve cessar. Esta empresa deve ser responsável por isso. É um serviço. Mas como a empresa DID, 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 quando procuramos cá, DID, DID, o país está mal. Essas coisas DID, 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 estão mal. Bom, esse empresário da cidade da Beira falou grandes verdades que, como você já pode ter acompanhado, na cara do próprio ministro. E claro, o ministro não tinha que mostrar uma cara de um ofendido, não é? Tinha que sorrir, como você já pode ter acompanhado. E realmente é o que está acontecendo no nosso país. Há muita coisa sendo manipulada e aí este empresário deixou bem claro porque que certos portos aqui em Moçambique não estão a receber carregamentos e optam por países vizinhos. Aí ficou então a mensagem-chave. Até lá. Tchau.